Boas noites, meu povo! Na verdade, boa noite ainda porque a gente está no Brasil. A gente está aqui no aeroporto de Floripa, esse aeroporto lindo que eu amo demais. Estamos embarcando para mais uma aventura no Chile. A gente está indo agora pegando voo para Santiago e depois vamos para Calama, vamos passar o dia no deserto do Atacama, então vocês vão acompanhar tudo isso com a gente. E depois a gente está indo também com a hora dos dias em Santiago e conhecer neve, então vocês vão ver tudo que a gente vai aprontar por aí. E se tudo der certo, se a gente não estiver no filme lá do Sociedade na Neve, a gente se vê em breve. Se bem que você estiver vendo esse vídeo porque tudo deu certo. Até breve! Buenos dias, meu povo! Agora sim! São sete e meia da manhã, chegamos em Calama, está um frio, um frio, está menos dois graus, meus dedos estão congelados. A gente acabou de pegar nos carros, que vai ser nosso parceirinho aí dos próximos dias. E é isso, vamos sair agora do aeroporto, vamos ir no mercado aqui em Calama ainda, porque eu acho que vai ter mais opções para comprar umas coisinhas. E também vamos tentar fazer o câmbio aqui em Calama, vamos ver se a gente vai conseguir. Só para depois a gente ir para São Pedro do Atacama. E sobre o lugar do carro foi tudo bem tranquilo, apesar de ter demorado um pouquinho ali, uma meia hora, vai. Mas foi bem tranquilo, só precisa... A gente alugou tudo antes no RentaCar e chegamos ali e estava tudo certo. Só precisa passar o cartão, né, como seguro, né, que eles sempre fazem aquele esquema. Então precisa ter um limite aí no cartão de crédito, que fica como seguro e depois eles retornam, né. E é isso, documentos. Só o documento da CNH brasileira já é o suficiente, não precisa ter nenhum outro documento. Então é super tranquilo de alugar carro aqui no Chile. E é isso, gente. Ai, estou muito empolgada. E viemos aqui no mercado, então, para fazer nossas comprinhas e já estamos perdidos aqui na sessão de vestimenta e afins. R$120. Nossa, vale muito. A gente já chegou? O quê? Impressionado com os preços. E acho que o Felipe vai levar esse casaco aqui. Meu, está dando R$120 nesse casaco. Todo forradinho de velho do Cotelei. Super, super lindo. E aí tem fleece aqui, ó, por R$100. Tem uma outra ali por R$50 que eu vi. preços bem bons das roupas, pelo menos por enquanto. Olha os precinhos. R$15 esse papelzinho pequeno. E aí a gente está levando esse aqui que é uma toalha de cozinha de papel para usar, né. Uai, mesma coisa. Esse aqui está a mil, o que fica uns R$7 aí. Olha, gente, os preços dos cafés, como a gente imaginou, estão altos. Por isso que a gente trouxe o nosso. Mais em torno aí de R$50. Tem esse aqui que é quase R$100. Enfim. Olha os preços dos molhos de tomate. Pegamos esse aqui que estava R$7 em 500 gramas. Mantém. E chegamos no nosso Airbnb e assim, ele é melhor do que a gente esperava, a gente adorou muito, a Rocha aqui foi muito querida, como sempre eu vou deixar aqui pra vocês o link do Airbnb, mas cara, a gente já amou muito, ela foi super receptiva e é difícil a gente chegar no lugar e achar melhor do que a gente tinha visto na internet, né? E é isso, vamos organizar as coisas aqui, também as compras do mercado e também já deixo a dica aí pra vocês que a gente foi lá no mercado e assim, é super grande o mercado, aqui a cidade não é muito grande, então os mercadinhos são muito pequenos, então pra quem tiver de carro é uma dica pra fazer, é ir no mercado em Calama mesmo, porque enfim, mercado super grande, tem coisas variadas, pra quem é vegano lá tem muita opção, a gente achou tipo de tudo E os preços, claro, né? São preços assim, de Chile, né? As coisas são um pouquinho mais caras, depende das coisas, tem coisas que são o preço do Brasil, tem coisas que são mais caras, então assim, que nem você vai pra qualquer lugar, é sempre assim E mais as roupas e equipamentos eletrônicos, assim, pelo que eu olhei em cima, é muito mais barato, então tipo assim, se você tá afim de comprar alguma coisa nesse sentido, talvez valha a pena E é isso, vou mostrar aqui pra vocês, fazer um tour do nosso Airbnb e é isso, provavelmente agora vamos dar uma descansada pra continuar a viagem, porque a gente passou a noite aí nessa função, então vou mostrar aí rapidinho pra vocês antes da gente bagunçar Primeiro a gente tem essa partezinha externa aqui, muito fofa Aqui temos um pelo, que é o nosso amigo, ai meu Deus E aí vindo pra cá, a gente entra no nosso Airbnb Que, gente, é uma graça, uma graça Tem uma cama de casal, mais uma cama aqui de solteiro Ele é todo muito bem decorado, gente, não sei o que dizer, mas assim Apenas vejo que vocês vão entender Ela deixou um aquecedor aqui, ela disse que a gente tiver com frio, ela pode trazer mais um Inclusive, gente, ela foi muito querida Aqui também tem mais uma lareirinha Não sei se é lareirinha ou fogão, enfim E aí aqui temos uma cozinha A gente custou pra achar algo com cozinha A gente queria muito que tivesse cozinha, porque Enfim, aqui a gente não viu muita opção, assim, vegana Então, a ideia é fazer bastante coisa em casa Cozinhar e tal Então, alugamos com uma cozinha E o banheiro Também Que é super simples, mas também super jeitosinho Sério, eu amei muito É muito fofo a casa Chuveiro quente Tem água quente, tem calefação Uma coisa importante também, que eu vi que não eram todas que tinha Então, assim, de cara já amamos muito E colocamos uma roupa Eu coloquei uma maquiagem na cara pra fingir Que eu dormi essa noite Não que eu estou aí Desde as nove da noite de ontem Nessa função E a gente vai agora dar uma voltinha Ver um lugar pra almoçar E conhecer um pouquinho do centro de São Pedro de Atacama E aí Música 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 É simplesmente muito lindo a cidadezinha, muito graciosa, fora que a gente está sempre virado por algum vulcão E almoçamos também num lugar que estava assim, perfeito né, a gente pediu dois pratos ali, um brunch E o seu era o que, não sei o que que era, era tipo um choripão assim, mas era muito gostoso com os cogumelos Uma delícia Era, como é que era, eu esqueci a palavra, mas ele era tipo refogado com alho assim, nossa, uma delícia Uma delícia, tudo maravilhoso, a gente gostou muito, inclusive a gente provavelmente vai voltar naquele lugar É, porque tinha bastante opções veganas E agora a gente vai pra casa, porque afinal precisamos descansar Então a gente vai ir fazer um foguinho pra se esquentar, tomar um vinho E é isso Ah, e quase me esquecendo, mas a gente acabou fazendo o câmbio lá em Calama A gente pesquisou um lugar que era bem avaliado Porém a gente achou uma cotação melhor aqui Então assim, não quer dizer que só porque aqui é pequeno e lá em Calama é maior que vai ter uma cotação melhor Enfim, a gente meio que perdeu tempo assim Então fica a dica E o nosso Airbnb é tão fofinho aqui, gente Dá pra ver um vulcão E a entradinha aqui toda Fofinha Sério, achei muito fofo Gente, e como é que eu ia esquecer Eu quase esqueci de falar no vlog que o maior acontecimento do dia A gente simplesmente presenciou um terremoto Sério, vocês não tem noção Tipo, faz muito tempo que não acontece isso aqui no Chile O pessoal ficou todo apavorado Tipo assim, foi uma coisa muito bizarra Porque primeiro você entendeu o que tava acontecendo Simplesmente a gente tava entrando num restaurante Parecia que todo restaurante tava mole Juro pra vocês E aí Foi muito louco Mas foi tipo, muito, muito rápido Tanto que nem deu tempo de fazer nada De, sei lá, tipo, sair do prédio Enfim, não deu tempo de fazer nada De reagir, digamos assim E, nossa, todo mundo ficou chocado Assim, os turistas Mas o pessoal daqui também Porque faz muito tempo que isso não acontece Como eu disse E aí, tipo, tá A gente viveu ali E fizemos outras coisas E eu até tinha esquecido E agora a gente chegou em casa Aqui no Airbnb E tinham vários copos Vários não Dois copos Caídos E a gente ficou, gente Como é que o copo pode cair sozinho? Até que a gente parou pra pensar Que foi o terremoto Gente Sério Que dia Que dia Que dia Que dia Que dia